Agora não sei se é moto ou bicicleta também Eu perdi o vídeo por causa do Pedro Mostra que é É fácil para a gente cair É fácil para a gente cair É fácil para a gente cair Olha meu chinelo caiu Pode andar que eu vou pegar meu chinelo Muito bom Em plena adrenalina Meu chinelo pega e cai Oh chinelo lindo Vou deixar ele desse lado Que é o lado que eu estou com a mão direta aqui Bora lá Pessoal Estamos Lá o banco está fresco Lá o banco está fresco Ae Aqui Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Lá você tem geladeira Lá você tem geladeira? Tem né? Chega lá vou colocar água na congelada Olha lá É rica Ai meu Deus A raiva desceu e soltou Que merda hein Todo dia tem uma merda Eu também relaxo É a bunda do peito Eita Que merda Uma mesa . . . Pausa pra pitada. A mulher do pita. Ó, deu certo a sua pitada. Nossa, eu entendi que eu não vou naquela árvore. Onde fica o põe? Vai lá onde? Nas vacas lá. Onde fica as vacas, moça, no pé de manga? Não, eu não. Ah, tá, entendi. Só faltou uma piscininha ali. Hã? Isso. Eu e Pedro. Hã? Aí estragou a foto. Aí eu vou lá assim. Ó o menino de pé de café. É todo de piscosa. Hã? Pidão. Tem que ver pra fora. Vamos usar a tacada da aposentadoria? Vai ser mulher chique. YouTube, por favor, não bloqueia meu vídeo. É lamentável. É lamentável. A animação foi plena no meio-dia. Vamos quer se mexer na direita. Estava cheia de arinha aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Sempre aparece uma merda, todo dia tem uma merda Vamos colocar um meme Que merda hein, todo dia tem uma merda Vamos lá Não entendi esse final Pessoal tô sumindo aí porque eu estou aqui na roça fazendo uma filmagem Na verdade já fiz né Mas é isso Não tô sozinha aqui hoje Tem uma galera aqui Ô Deus Vou ficar mais sumida que eu vim mesmo pra curtir Quer saber de ninguém de rua né Me explica o que é isso aí gente Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tchau. 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 Tchau.